Aleluia! 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 O f-bog Meu nome sonou há quatro dias Já sem solução Houve a voz do mestre Me chamando de obedecer, então Como é que isto pode aconhecer Eu não quero saber Mas o é que pode Pode investir, vai chantar Um fruto de sangue Já que os anos são o rock São o chante Porque a sua nossa vontade É que eu sei Eu quero saber Que eu sei Assim, eu quero saber Eu vou saber Eu vou saber Eu quero saber Você é minha sua Eu quero saber Você é meu Eu vou saber Você é meu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.